Então vamos para a apresentação de Rafael Alexandre. Boa noite. O jogo que eu escolhi foi o River Hide. Eu escolhi porque foi o primeiro jogo da Atari que eu joguei. Então tinha uma emoção. O meu maior erro foi escolher o River Hide. Ele está meio bugado, não sei porquê. Ele estava funcionando direito, até gravei ele antes. Porque eu não pensei que fosse dar algum problema em relação ao tamanho do console. Porque ele não rodou no meu outro computador, não sei porquê. Eu fiquei muito tempo fazendo ele. Tanto que, se vocês verem ali em cima, é a versão 3. Eu comecei do zero três vezes para chegar nisso e eu não consegui reduzir o tanto que piscava. Enfim, era isso. Boa noite. 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 Boa noite.